Exato Cara, que doideira que tá isso hoje em dia Se a gente for ser mais pobrão, né, cara A esfirra do Habibis custava 20 centavos, bicho Quantas esfirras você não comia com o ciclo? Caramba, que brisa, né, mano Ou o yakisoba do chinês, que tinha ali no lar do japonês também Que era barato pra caralho e vinha numa bacia É bem isso aí, velho Caramba, então Realmente, então O ciclo aí Fez a utilização de testosterona semanal Tá ciclando, jogou Deca já no meio, também já tá ciclando Não tem jeito E, mais importante, que é a pergunta que eu mais recebo Uma dura ou uma depo Por semana, traz muito risco? Não sei, não tenho bola de cristal O que eu posso te afirmar Que a partir do momento que você tá suprafisiológico Você pode tá Suscetível a teus colaterais Sejam os estéticos, né, que é cabelo Espinha, pele oleosa, aquela porra toda Quanto os metabólicos Colesterol fudido, né Eu não vou falar de fígado Porque testosterona não vai fazer nada Mas pode te dar pressão alta Não, não é Não é não Mas pode te dar pressão alta E daí pode ter peito renal A droga mais hepatotóxica pra fígado Ainda continua sendo oxometolona? Não, pelo amor deus Hoje eu vou deixar você feliz É? É Cara, eu ainda tinha essa ideia De que hemogenin Comprimido Era a porra mais hepatotóxica Não, meu irmão Que isso Hoje eu vou deixar você feliz Hoje você vai abrir a cartela inteira E jogar pé treino Você tá zoando Tô falando sério Tô falando sério, cara A droga mais hepatotóxica Que tem é o Superdrol Superdrol? Era aqueles comprimidos Que tinha do Emidrol D-Drol É Pedrol Esses mesmo Emistane É, é verdade Cara, tinha isso demais, né Que vinha É o mais hepatotóxico que existe Cara, então E na hepatotóxico também Nossa, eu fudia com rir então A porra toda Por isso que o pessoal ficava com dor nas costas Nossa, velho Olha que brisa Então Então isso é legal É É pior tomar Essa porcaria que vende Emidrol Emidrol D-Drol Do que O hemogenin O hemogenin Cara, o hemogenin Esse nome Hemogenin É o nome comercial Da Sanofi Aventis Que nem existe mais Né A oximetolona Tem estudo Ela foi desenvolvida Pra tratar anemia Estudo com criança Tá Sabe qual que era a dose? Pra tratar anemia 5mg quilo por dia 5mg por quilo 5mg por quilo Você pesa 100kg Você pode tomar 500mg por dia Pra tratar Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí